Oi pessoal, mais um vídeo aqui de limpeza de pele para o canal e dessa vez eu trouxe num formato diferente que eu nunca tinha postado aqui no YouTube, um vídeo mais longo e eu narrando literalmente aqui com vocês conforme eu vou fazendo aqui a limpeza de pele. Eu espero muito que vocês gostem desse formato de vídeo. Já quero pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever e curtir esse vídeo se você gosta. Tem sempre quinta-feira vídeo de limpeza de pele aqui, então vem comigo e eu espero muito que ajude vocês também, profissional que gosta de assistir. Bom gente, já coloquei aqui a toquinha tudo preparado pra gente começar a limpeza. E aí eu gosto sempre de ter essas faixinhas, eu mostrei pra vocês no vídeo de itens pra você que deseja começar a limpeza de pele. Essa faixinha é bem bacana porque às vezes só com a toquinha fica esses cabelinhos sobrando, né? Então eu gosto, além de dar um charme, né? Ele tampa esses cabelos e protege melhor. E aí a gente também coloca a luva como equipamento de proteção individual. Como a minha cliente está com protetor solar, aí eu vou limpar primeiro pra tirar todos os resíduos do produto com cleanser oil. Esse daqui é da Elemente. Ele conta com alguns óleos vegetais. Então vai ajudar a remover protetor solar, maquiagem também, caso o crente de vocês tiver, é bacana. Porque às vezes só o sabonete, ele não vai retirar todos os resíduos. Então vai ajudar a remover protetor solar, maquiagem também, caso o cabelo de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção de proteção. E aqui a gente vai fazer a dupla limpeza. Então depois eu vou vir com esse sabonete aqui hidratante da linha da Mares e da Tulipia. Esse sabonete, ele conta com os tratos de água marinha, a lanolina, a água de coco também. Ele é um sabonete que tem esse aspecto aqui mais em gel. Eu gosto de descer sempre também para o pescoço. Esse sabonete, mesmo ele sendo um sabonete mais hidratante, ele é bem legal também para quem tem pele oleosa, que às vezes está com um pouco de descamação e a pele oleosa muitas vezes ela pode apresentar desidratação. Então essa alteração aí no nível de água da pele. E esse sabonete é um sabonete bem coringa. Ele, no caso, tem desse tamanho que eu mostrei para vocês, de 110ml, mas eu também já tive e tem a opção também para você profissional que está me assistindo, tamanho maior de 300ml, que vem junto no kit também de limpeza de pele da Tulipia. Depois eu venho com o algodão umedecido em água. E a dica que eu dou para vocês é daquela de esquentar a água e colocar numa chaleira e ir colocando ali o algodão, porque aí ele fica quentinho nesses dias mais frios. E aí a gente vai limpar, retirando todo o excesso aqui do sabonete da pele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Em seguida, eu vou vir com esse esfoliante enzimático da Element, que é o Dragonzyme. Ele conta com o Dragon's Blood, o Activezyme e o Vitanol, que são excelentes antioxidantes, vão ajudar a regenerar a pele. A gente vai aplicar um pouquinho assim, ó, por todo o rosto. O Activezyme, ele vai contar aí com a Brumalina e a Papaya, que são aí, no caso, os esfoliantes enzimáticos. E aí a gente vai espalhar assim por todo o rosto. Esse esfoliante é normal, que às vezes o cliente ele senta um efeito térmico, então pode ser que esquente levemente. E aí 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 Depois também com algodão um e decidi em água, a gente, a gente vai retirar todo o produto Nessa etapa você já pode ligar o seu vapor de ozônio, se você tiver, eu já vou ligando aqui o meu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Eu sempre gosto de passar mais um algodão para ter certeza que saiu tudo. Depois eu vou vir com o firme flácido da Tulipia, que ele é um fluido remineralizante. Ele conta com ácido hialurônico, zinco. Ele também tem outros ingredientes que vão ajudar a hidratar e combater a flacidez da pele. Aloe vera, extrato de algas marinhas também. E aí a gente vai borrifar. Vou esperar a pele absorver bem. E em seguida eu já vou vir com o meu creme molhante da Tulipia, o Florate. O meu já tá acabando, inclusive. Vou pegar aqui com um palitinho, peguei essa dica com a Thaynara, minha amiga, que também tem canal aqui no YouTube. Pego mais ou menos nessa quantidade pro rosto todo. Esse esfoliante da Tulipia, ele tem um cheirinho muito gostoso, bem docinho. Ele conta com óleo de gergelim e o óleo de semente de uva, que também é antioxidante, tem vitamina E. Vai ajudar a hidratar mais a pele na hora da extração. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a máscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a máscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a máscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Eu gosto sempre de massagear antes de vir com a maiscara por cima e deixar o vapor agindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de utilizar essas máscaras desidratadas porque eu acho mais prático, mais fácil. Mas se você quiser cortar algodão também, eu já fiz bastante isso. Depois eu venho dividindo aqui mais um algodão pra colocar na região dos olhos. E a gente vai deixar o vapor de ozônio agindo alguns minutinhos pra potencializar e melhorar a hora aqui da extração. Bom, agora a gente vai fazer a parte da extração. E aí, ó, sempre ensino vocês aqui, ó, eu coloco o meu dedo no meio, o indicador aqui do algodão. Eu gosto de abrir um pouquinho. Esse algodão aqui é da Daiso, já mostrei em outros vídeos de comprinhas pra vocês. Aí eu empurro a parte lateral aqui e depois essa parte aqui pra baixo. Aí eu seguro sempre com o polegar e apoio aqui depois com o dedo do meio. Tchau. 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 Aqui na testa tem cravinhos bem pequenininhos. Tchau. 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 ajudar a acalmar e hidratar a pele pós-extração. E aqui, como a crente não tinha muitos cravinhos, não é uma pele muito acneica, a gente vai só hidratar, então eu vou passar uma máscara hidratante. E a que eu escolhi é essa da Tulipa Primavera Mask. Ela conta com extratos florais, como o extrato de orquídea, o extrato de hibiscos também, ela conta com a proteína do leite também, ácido hialurônico, ela tem essa cor linda aqui, rosa. Ela vai ajudar a melhorar a textura da pele, a hidratar, deixando a pele mais aveludada, mais macia. Eu gosto de espalhar a ventilação. Ainda aqui pro pescoço também. Ainda aqui. Ainda aqui. Nessa hora, eu já retirei as luvas. Vou aplicar uma gotinha do óleo essencial de lavanda, que ajuda a relaxar, ele é antidepressivo, ajuda também a imunizar dores de cabeça. Aumenta o bem-estar também. Faço uma fricção, assim, com a minha mão, esfregando uma na outra. Depois eu faço um formato de conchinha pro cliente dar lá. E nessa hora, eu gosto também de trabalhar com uma massagem. Como a máscara vai agir por conta durante uns minutinhos, eu aproveito e deixo o cliente relaxando também. Nessa hora, você pode também apagar a luz. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Para fazer uma massagem, enquanto o produto vai permeando na pele. Para fazer uma massagem, enquanto o produto vai permeando na pele. Depois eu venho com um gloss também da linha da Sweet Lips, sabor cereja. Esse daqui ele conta com ácido hialurônico. Também tem o Dragon's Blood, que vai fazer essa regeneração nos lábios. E o The Mike, ele é firmante. Eu vou pegar o mesmo cotonete que eu usei, mas utilizar do outro lado. Depois descartá-lo. Eu vou pegar o mesmo cotonete. E depois eu venho com o HidraSol da Tulipia, que tem fator de proteção 30. Ele conta com ativos anti-inflamatórios, cicatrizantes também. Tem fator de proteção PPD, protegendo também contra os raios UVA. Ele tem essa coloração mais clara, mas ele se adapta com o tom de pele de cada pessoa. Então, se você tem um fototipo mais alto, não se preocupe que depois, quando você for espalhando, ele não vai ficar esbranquiçado ou com um tom bem mais claro que o seu. E aí Então, se você tem um fototipo mais alto, não se preocupe que depois, quando você for espalhando, E aqui a gente finaliza a limpeza de pele. Então, se você tem um fototipo mais alto, não se preocupe que depois, quando você for espalhando,